Pro Company, distribuidor, autorizar o Toctel pra você que é prático e quer se comunicar gastando? Só um pouquinho. Olha, você vai comprar a pager aqui em 4x sem entrada, né Júlio? Sem entrada. Apenas R$29,00, sai com o pager ativado. O que, pra que são esses R$29,00? É, a mensalidade. Tá legal. Apenas a mensalidade. E aí sai com o pager. Justamente. E vai pagar a primeira 30 dias depois. 30 dias, boleto bancário. Então vem pra cá. Começar de top de linha da Motorola. Esse aqui é o Advisor Gold Flex, Júlio. Quatro linhas e também temos mercado financeiro, trânsito, esporte, lazer e tempo. Com o serviço da Toctel, que é o pioneiro via satélite, não é verdade? Justamente, o pioneiro. São 30 mil caracteres, cabe aqui dentro? 30 mil caracteres. É um avião. Quanto custa esse aqui, Júlio? R$246,00 à vista e facilitamos em até 4x sem entrada. Legal. Se quiser pagar em duas vezes sem juros, você faz? Tudo bem. Faz? Fazemos. Cheque no ato e depois? Justamente. 30 dias, boleto bancário. Legal. Agora vem pra cá que tem mais. Esse aqui, mais um da Motorola. Esse aqui, qual que é, Júlio? O Escriptor. O Escriptor. Vou até tirar isso aqui, pessoal. Vê direitinho em casa. Duas linhas. Duas linhas. R$220,00. Tem o mesmo serviço, né? Mesmo serviço. R$220,00. Ou em até 4x sem entrada. Apenas R$29,00 sai com ele ativado. Não tem taxa de ativação. Já vem ativado? Já vem. Legal. Júlio, faz o seguinte. Vamos passar o horário pro pessoal. Aqui na Rua Desembagador do Vale, 111 Imperdizes, de segunda a sexta, das 9h e 18h. Justamente. Aí você pode passar também no metrô São Judas, no Bresser e na Sé, de segunda a sexta, das 10h às 20h e no sábado, das 10h até às 3h da tarde. Leva de presente todo mundo que comprar um pager. Uma? Uma linda camiseta. Legal. Telefone 0800. 550-355. 0800. 550-355. Pro Company, vem. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado.